Olá, eu sou Eduardo Orsini, consultor de implantação da Squad Group, e na videoaula de hoje eu vou mostrar como se cadastra os tópicos na aba de cadastros diversos. Lembrando que os cadastros são primordiais para o bom andamento dos processos no Factor Smart. Vamos ver agora como realizar estes cadastros. Para encontrar os tópicos da aba de diversos, precisamos entrar no módulo de cadastros e clicar em diversos. Aqui podemos encontrar todos os tópicos da aba de diversos. Vamos começar pelo cadastro de países. Por padrão, o sistema já conta com alguns países. E é possível realizar novos cadastros, clicando em novo. Onde você deve informar o nome do país, o código Syscomex e o código Bacen. Vamos visualizar o código do Brasil. Dessa forma, cadastramos os países. Também devemos cadastrar os estados. O sistema também virá com alguns estados brasileiros. Você pode também adicionar novos. É importante se alinhar com a sua contabilidade, para que eles te passem todos os valores fiscais referentes ao estado em questão. Você deve informar o país e, em seguida, o nome do estado que for cadastrar. Assim como sua sigla, o valor do ICMS, o interno e interestadual, o código do IBGE, o Fundo de Combate à Pobreza, CNPJ-CFAS. Essas informações são as que você deve buscar com a sua contabilidade. Após ter essas informações em mãos, você pode realizar o cadastro do estado. Como, por exemplo, o estado do Mato Grosso. Também temos que cadastrar as cidades de cada estado. Clicando em Novo, podemos cadastrar uma nova cidade. Por exemplo, Sorocaba. Colocamos também o código do IBGE. E o país. Pertencente ao estado de São Paulo. E também o estado. Ambos foram cadastrados anteriormente, em cadastro de país e estado. Se o município tem retenção de ISS, devemos assinalar a caixa. E também, colocar o valor da faixa inicial e a faixa final, assim como a alíquota de retenção. Lembrando que esses dados também devem ser validados com o escritório de contabilidade. No cadastro de portadores, podemos criar portadores padrões para os títulos, como por exemplo, banco, cartório. Para cadastrar um novo portador, é só clicar no botão Novo e preencher. Por exemplo, descrição, a conta e a carteira. Se será considerado no fluxo de caixa ou não. É possível criar outros, clicando em Novo. Assim, você pode incluir a quantidade de portadores utilizadas pela sua empresa. Meios de pagamento. É aqui que colocamos os meios de pagamento utilizados pela empresa. Como neste exemplo, podemos encontrar cadastrados cheque, depósito, dinheiro, pagamentos eletrônicos. E podemos adicionar o Novo. Clicando em Novo, por exemplo, quero criar a forma de pagamento cartão de crédito, tipo outros, e gravar. Pronto. Temos uma nova forma de pagamento cadastrada, cartão de crédito. O tópico documentos. Em quase todos os módulos do sistema, ele nos pede um tipo de documento para fazer uma operação. E é aqui que cadastramos os documentos a serem utilizados. Como por exemplo, boleto, cheque, cotação, dinheiro, documento de compra em nome do cliente, documento de crédito, montagem, movimentação manual de estoque. Todos os documentos utilizados no sistema são cadastrados inicialmente aqui. Para cadastrar um novo documento, é só clicar em Novo. E preencher os seguintes campos. Um código. Por exemplo, se eu for incluir um documento chamado adiantamento, para o código, eu posso colocar AD. A série será utilizada somente para um documento fiscal de entrada ou saída. Neste caso, é um adiantamento, ou seja, é apenas um documento financeiro. Descrição. O tipo do documento. É muito importante informar qual é o tipo deste documento. Neste exemplo, vamos utilizar o adiantamento financeiro. Porém, o sistema, por padrão, traz alguns tipos de documentos. Cobrança de títulos, contrato, cotação, nota fiscal, nota fiscal de terceiros, ordem de produção, pagamento, recebimento, entre outros. Modelo de nota fiscal. Só precisaremos preencher este campo quando se tratar de um documento fiscal, uma nota fiscal ou uma nota fiscal de terceiros. Como não é o caso de um adiantamento financeiro, não é necessário preenchê-lo. Porém, vamos ver como seriam os modelos de nota fiscal. Aqui encontramos os documentos padrões do sistema, que estão de acordo com a legislação. É muito importante validar os dados com a contabilidade. Se desejar numerar automaticamente, para notas de saída e movimentos financeiros, é só dar cheque na aba Numerar Automaticamente. E quando se trata de um documento não fiscal, mas que devemos considerar as suas contribuições para serem enviadas ao SPED, devemos dar cheque na aba Considerar EDF Contribuições. Tipo de operação, se é uma operação normal, de bonificação ou troca para este documento. É dessa forma que podemos cadastrar os documentos a serem utilizados no sistema. Por padrão, já temos alguns cadastrados, como por exemplo, débito e crédito, nota fiscal eletrônica de terceiros, com o modelo cadastrado, o tipo, se é material ou serviço, o tipo da operação. Neste exemplo, é uma nota eletrônica de serviços. Então, o tipo é serviço. É muito importante cadastrar todos os documentos que serão utilizados nas movimentações da sua empresa. Condições de pagamento. É nesse tópico que iremos cadastrar todas as condições de pagamento disponibilizadas por nossa empresa. Como, por exemplo, o pagamento em duas vezes, uma entrada e outra para 30 dias. Você pode notar que devemos colocar uma descrição e informar o percentual das parcelas. Neste caso, são duas, a entrada, de 50%, e a segunda parcela, depois de 30 dias, com os outros 50%. Para cadastrar um novo, é só clicar no botão novo, colocar uma descrição e informar as parcelas. A primeira parcela será dentro de 5 dias, com o percentual de 50%, mas é possível colocar a porcentagem que você quiser para cada parcela. Lembrando que não podem exceder 100%. E a segunda parcela para 10 dias, com os outros 50%. Aqui está cadastrada a nossa nova condição de pagamento. Note que ela não está ativa. Para ativá-la, é necessário editar e dar cheque na aba Ativa. Pronto, essa condição de pagamento já está ativa no sistema. Motivos de cancelamento. Sempre que for necessário cancelar alguma movimentação, o sistema nos pede um motivo do cancelamento. E é aqui que cadastramos esses motivos. Como, por exemplo, dados incorretos, lançamento incorreto, mudança de planos, sem itens aprovados, teste efetuado no sistema ou valores incorretos. E você pode cadastrar novos motivos de cancelamento, clicando em novo e escrevendo uma descrição. Pronto, assim criamos um novo motivo de cancelamento. Modalidades de frete. Por padrão, o sistema já nos traz as modalidades de frete padrões. Mas também podemos cadastrar. Como, por exemplo, FOB. Colocamos a sua descrição. E o tipo de frete. Nesse caso, o destinatário. Devemos colocar de acordo com a modalidade que estamos incluindo. Pronto. Assim cadastramos as modalidades de frete. Observações padrões. Tanto no sistema de pedidos de compra, quanto para faturamento de notas fiscais, podemos colocar observações na nota ou no pedido. Essas observações podem estar pré-cadastradas aqui, em observações padrão. É só clicar em novo. Um tipo, se é para pedido de compra, pedido de venda ou para nota fiscal, que é onde ele vai estar aberto para ser colocado. Por exemplo, em pedido de compra. Por exemplo, em pedidos de compra. Um título sobre a entrega. Por exemplo, se sua empresa recebe os produtos comprados apenas no portão 2 e quer deixar isso especificado no pedido de compra, ela pode criar essa descrição. Por exemplo, com o título de entrega e descrição somente no portão 2. Pronto. Quando for realizar um pedido de compra, você pode colocar a observação padrão de entrega. Caso queira que esteja automaticamente em todos os pedidos de compra, é só dar cheque na aba automático. Clicando em editar e incluir automaticamente. Caso não queira, sejam só algumas entregas específicas, neste exemplo de entregas, você pode tirar a cheque. Você pode criar quantas informações forem necessárias, clicando sempre em novo. Status de cheques. É nesse tópico que cadastramos os status para os cheques movimentados na empresa. Por exemplo, carteira, compensado, devolvido, sem fundo, transferido de terceiro. Caso precise colocar uma nova descrição, é só clicar em novo e incluir. Pronto. Assim cadastramos os status para os cheques. No tópico cargos, podemos cadastrar os cargos dos funcionários das empresas participantes cadastradas. Assim, quando formos realizar o cadastro de participantes, em contatos, podemos selecionar o cargo do contato deste funcionário, da empresa ou da pessoa física. Por exemplo, Eduardo é um vendedor. Assim, no tópico cargos, cadastramos os cargos para serem utilizados. Você pode cadastrar quantos cargos forem necessários. Meios de contato. É nesse tópico que cadastramos os meios de contato com nossos clientes ou fornecedores. Ou seja, com todos os participantes. Clicando em novo, incluímos a descrição. Você também pode cadastrar quantos meios de contato forem necessários. E assim realizamos os cadastros diversos no sistema. Muito obrigado por assistir a mais essa videoaula e até a próxima.